Bom pessoal, duas G2Cs zeradas, tá bom? Acabou de sair o craft, a guia, atirador V no clube aqui Vamos dar uma aproximada aqui só pra ver o estado da arma, ó, zeradas, ó Beleza? Uma curiosidade, munição bonde de 124 grãs, já foi testada com a de 115, tá bom? Vamos testar com a de 124, ver o que vai acontecer, vou testar nas duas, tá? Deixa eu só mostrar aqui na câmera, na câmera, certo? Pra vocês verem, tá? Vou só originar o CBC Agora eu vou manobrar o ferrolho pra ejetar, tá? Provavelmente alguém vai dizer, não, pra ejetar a munição tem que esperar a deflagração E daí o ferrolho vem a retaguarda com a explosão, não sei o que Quer dizer que então a gente não pode ejetar da forma que eu vou fazer agora, né? Vou fazer Tá aí Tirar uma, tá? Vou fazer outra, tentar mais rápido Tá aí De novo Isso aqui, meu irmão Ah, isso seria o carregador Botar a munição na câmera Aí Tô fazendo nada, ó Já dei aqui, ó, pra isso aqui Olha que coisa bonita Bem Não vou tecer comentários Só tô mostrando o que tá acontecendo Tá aqui Vamos testar na outra Tá? Já cansamos de testar nessa aqui, né? Deixar a arma aberta sobre a mesa Vamos lá, rapidinho Vamos iniciar esse carregador Tachar na outra Alguém tem um carregador aí Outro carregador? Vamos fazer o seguinte Pra não dizer que é o carregador Vamos colocar em outro carregador Calibre nove milímetros Pra quem não sabe Tá bom? Tá aí Tá aí Querem uma pessoa diferente Pra manobrar? Diegão Manobra esse ferrulho aí Pra injetar essa munição Outra pessoa? Não, tá bom Eu acho que duas Tá bom Não tem um Contra o vídeo Não tem argumento Agora eu não Vou me abster De tecer comentários É isso aí, pessoal Beleza? Ficou só essa observação aí Como eu disse Não vou tecer comentários Só pra mostrar Uma curiosidade Do AG2C0 Com munição bonded Original 124 grans Ressaltando Que 115 Normal Foram as únicas Duas munições Que foram testadas Tá bom? Ambas originais Um abraço